A gente fala agora a respeito do crescimento de Três Lagoas, porque a taxa de crescimento populacional de Três Lagoas é maior do que a taxa nacional. Segundo dados do IBGE, Três Lagoas apresentou uma taxa de crescimento populacional de 29,8% nos últimos 12 anos. Acompanhe a reportagem. Três Lagoas apresentou uma taxa de crescimento populacional de 29,8% nos últimos 12 anos. O município registrou um crescimento de habitantes cinco vezes maior do que a média nacional, que foi de 6,5%. No mesmo período, Mato Grosso do Sul registrou uma taxa de crescimento de 12,6%. Os dados fazem um comparativo dos últimos censos do IBGE, um realizado em 2010 e o outro em 2022, cujos dados oficiais com as características dos domicílios, as coordenadas geográficas e informações compiladas por setores, têm sido divulgadas apenas neste ano. De acordo com o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Moraes, Os dados revelam que o município registra uma taxa de crescimento de 2,20% ao ano. No último censo, foi registrada uma população de 101.700 pessoas em Três Lagoas. Hoje estamos em 132.152 habitantes, o que dá exatamente esse crescimento de quase 30% no período. Interessante destacar também a questão das faixas etárias, porque quando a gente olha a população geral de 132 mil habitantes, se a gente fizer uma classificação, a gente vai observar que, desses, 21,6% são as nossas crianças e adolescentes, cerca de 28.500 indivíduos. 22,8% são os nossos jovens, cerca de 30 mil pessoas. Os adultos da nossa cidade, entre 30 e 59 anos, idade laboral, aquela coisa, são 42,7%, que dá mais de 56 mil pessoas. E os nossos idosos representam 12,9% da nossa população, que dá pouco mais de 17 mil indivíduos. O crescimento populacional de Três Lagoas está atrelado ao desenvolvimento industrial, mais precisamente após a instalação das fábricas de celulose. Não tenha dúvida, desde 2007 para cá, quando iniciaram na cidade os primeiros empreendimentos do setor, a gente vem observando aí, dia após dia, a chegada de novos trabalhadores, o crescimento populacional, muitas vezes, desencadeado por essa questão empresarial, que é muito pujante aqui na região. Nosso desenvolvimento industrial, com certeza, tem toda a contribuição nesse crescimento populacional que a gente vem observando. A Adriana Bueno faz parte das estatísticas de crescimento da população nos últimos 12 anos. Há cerca de sete anos, ela decidiu morar em Três Lagoas. Eu vim para Três Lagoas a trabalho mesmo, porque aqui é uma cidade de oportunidades, uma cidade ótima, maravilhosa no momento, que só tende a crescer. E aí eu decidi vir para cá, uma cidade bem promissora. Já conhecia a cidade ou não? Já conhecia, assim, de ter vindo uma vez. E de ouvir falar, né, amigos ouvir falar. E aí é uma cidade que eu gostei bastante, resolvi ficar, não me arrependi. O crescimento populacional impõe necessidade de investimentos e políticas públicas em diversas áreas. Para Franck e Moraes, os governos federal, estadual e do município têm atendido as necessidades que surgem devido a esse crescimento populacional e territorial. Quando a gente olha esses números todos, a gente, de imediato, percebe a pressão que esse crescimento populacional impõe aí os reflexos que isso traz para as políticas públicas, né, de um modo geral. E a gente, observando os dados comparativos de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, a gente observa que essas políticas públicas, a administração municipal, a administração estadual e o governo federal também, vêm atendendo essas necessidades que vão surgindo em decorrência desse crescimento, para você ter uma ideia. O acesso à água e esgoto na nossa cidade está em cerca de 80% dos domicílios. Essa taxa para o estado do Mato Grosso do Sul é de 50%. Então, a gente vê que, de fato, a administração municipal já se preocupa com isso e vem, muitas vezes, se antecipando, de modo que a infraestrutura necessária para suportar esse crescimento, ela está sendo executada aí ano após ano.